Música Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima Beleza e Saúde, cheio de novidades E hoje, Gilson, aqui direto do salão, o Marco vai se apresentar, não é? Hoje o Marco vai falar um pouquinho de cabelo Falando de iluminação de cabelo para as morenas Exatamente É uma pauta super bacana, não é? Está muito em alta, inclusive, né? E a gente vai mostrar também alguma coisa de massagem, não é, Gilson? Sim, também, também O tipo de massagem que a gente tem, relaxante, modeladora Para você ainda que não encontrou o seu estilo Dá uma chegadinha aqui no Gilson Colares Visagismo Beleza Faça uma consulta de visagismo Que com certeza a vida fica muito mais alegre, não é? O Gilson Colares abre de segunda a sábado Segunda em horário normal, gente A partir das oito e meia da manhã A gente já pode estar aqui, ó Para começar a semana muito bem Não sai daí porque o Feminíssima Beleza e Saúde está recém começando E vem cheio de novidades para vocês Oi, eu sou o Marco, diretamente aqui do Gilson Colares Apresentando a tendência para as morenas Para as morenas que têm medo de ficarem louras Aqui nós temos a nossa modelo Que ficou quatro anos com o cabelo Absolutamente sem fazer nenhum tipo de química Por medo de ficar loura demais Nós usamos nela a técnica do Ombre Hair Utilizando dois tons de louro Acima do tom natural dela E o efeito é este que vocês estão vendo aqui Muito natural Com sutileza de tons dourados e acobreados Combinando com o tom de olho e de pele da nossa modelo Morenas, fiquem tranquilas Pois a marcação desaparece Nós usamos a técnica Onde a raiz fica esfumada Sem nenhum tipo de marcação Qualquer dúvida, vocês entrem em contato conosco Ou para o Face do Feminíssima Estamos à disposição Eu sou a fisioterapeuta Karen Furlan Aqui do Espaços e Salão de Socolares Juntamente com a nossa massoterapeuta Aqui da Lubiderm Eu vou apresentar para vocês Algumas das nossas técnicas de massagem Que a gente está utilizando Então hoje eu vou falar da drenagem linfática Da massagem modeladora E da massagem relaxante também Começando pela drenagem linfática Ela é uma massagem suave, rítmica E num único sentido Que ela está mostrando para vocês E pode ser feita por todas as mulheres E por homens também Aqueles principalmente que estão acometidos E que se sentem assim com as pernas mais cansadas No final do dia Que ficam muito tempo em pé Trabalham em pé Ou trabalham também muito tempo sentados O que acontece no final do dia? A gente está com esse peso grande nas pernas E essa massagem Que é essa drenagem Ela estimula os pontos dos linfonodos Os gânglios linfáticos E estimulando assim o nosso sistema linfático Ela é super suave Muito gostosa de fazer Dá uma sensação de relaxamento muito boa E elimina toxinas Ela ativa a circulação sanguínea local também É bem bacana O objetivo também da drenagem linfática manual É direcionar os fluidos Da onde estão endemaciados Onde estão em excesso no nosso corpo Para as vias linfáticas Que estão mais normais Certo? A drenagem linfática é muito indicada Para gestantes É super indicada Principalmente depois do terceiro ou quarto mês Com a liberação médica As gestantes no geral Se sentem muito, muito inchadinhas E principalmente no final da gestação Os pés ficam muito endemaciados O desconforto aumenta A drenagem linfática auxilia muito nesse sentido E é super indicada Duas a três vezes por semana Também ela é indicada Em todos os tratamentos que a gente faz corporais Ela é um coadjuvante A drenagem linfática Porque ela auxilia nessa diminuição de retenção hídrica E também vai melhorar o aspecto da celulite Bom, agora a gente vai mostrar um pouquinho da massagem modeladora Ela é responsável por aumentar a oxigenação celular E aumenta também a nutrição dos tecidos Como vocês podem ver É uma massagem mais vigorosa Ela é mais intensa A pressão dela é bastante mais forte Do que a drenagem linfática Que é bem mais superficial E causa imediatamente uma hiperemia nos tecidos Como vocês podem ver Ou seja, a pelezinha da nossa modelo Já está com uma vermelhidão no local Bem normal, bem comum de acontecer isso A massagem modeladora também serve Para afinar a cinturinha daquelas clientes Que querem dar uma acinturada Nos flancos principalmente Na barriguinha Ela pode ser feita pelo menos duas vezes na semana Para ter uma eficácia melhor do tratamento Então ela é bem... As pessoas que fazem geralmente gostam muito E até querem fazer mais do que duas vezes na semana Mas o indicado é pelo menos essas duas vezes Já está bem bom E a massagem relaxante Que também tem um objetivo terapêutico Que é de aliviar as tensões do dia a dia Fazer com que o nosso paciente fique O mais relaxado possível naquele momento do dia E alivie algumas tensões Principalmente nessa região das costas Das panturrilhas também E dos pés também podem ser bem focados É bem interessante também Porque causa um bem-estar geral na pessoa Uma sensação boa de relaxamento Vai para casa já descansada Ou acorda de manhã depois de fazer a academia Também vem para cá Vem aqui para o salão E faz a sua massagem relaxante Para poder seguir o dia E enfrentar o dia a dia Gostaram das nossas dicas? Então agende a sua massagem E venha nos conhecer Aqui no Salão Gil Socolares Até a próxima pessoal!